e salve salve rapaziada mais um vídeo aqui do leão estamos saindo aqui longe da moto partindo para ribeirão pires tá tendo um evento lá no ailton sena o evento da ronda vamos encostar lá esperar passar todo mundo depois eu dou uma acelerada são paulo 113 km passa meninas vagamore carai e aí é é é a sua todos e aí e aí e aí Caramba, velho, tô com a queimação no estômago Nossa senhora Nossa senhora Bom, vou deixar pra filmar quando eu tiver na pista Rapaziada, até o próximo vídeo Fui!